É só soldado perigoso e cada um porta um fuzil Caralho, big, esse é foda 7, 6, 2, canta mais que a Rihanna 10, Red Bull no meu copo de vulcanas Beat, cap, calma, no touch, my weed Joga o jogo em nível hard, fazendo parecer isso 7, 6, 2, canta mais que a Rihanna 10, Red Bull no meu copo de vulcanas Chipe roda num carro, bicho importado Fugando os homens na mala, tem planta Elas se iludem, capi, se eu dou fama Vem na DM falar que me ama Sempre trocando de flor, nunca sem droga na pé Tipo um maluco no pedaço, olha que eu nem tô em pé Hoje vivendo do meu sonho, correndo mais do que em bar A cabeça tanto dólar e não centavos Vamos comprar no site da bar Adoro essa vida de cria Pra ficar suave, dou a balão na manhã Suco com salgado na barraca da tia Adoro essa vida de cria Bandejar de baile é minha troca mantém Toda coisa liga querendo putaria Muitos falam, mas não faz Vários criado pagando de cria Quem sabe do meu passado? Quando me vê diz mil, Deus quem diria? Hoje nós compra o que quer no mercado Joga na seda só especialia Olha que nem tudo mesmo momento Ando vivendo um dia após dia Falei mal, mas falem de mim Porque eu não me importo Só ligo pro Jim Sei que incomoda e alguns querem ver meu fim Caralho, biga, excelente Caralho, biga, excelente 7-6-2, canta mais que a Rihanna S-Head, boo, no meu copo de vulcão Beatcap, calma, no touch, mais weed Joga ou jogo em nível hard, fazendo parecer 7-6-2, canta mais que a Rihanna S-Head, boo, no meu copo de vulcão Chip roda num carro, o bicho importado Fuga nos homens, na mala tem planta Elas se iludem, capi, se eu dou fama Vem na DM falar que me ama Fuga nos homens, na mala tem planta E aí DJ Survive Ser assim, sonha pra mim Quando não te vejo Eu penso em você, deixa eu conhecer E aí eu me encontro em mim Eu gosto de você E eu gosto de ficar com você Eu riso, ela é tão feliz contigo Meu melhor amigo é A gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca A nossa fé é em função Seus olhos, meu amor Me guiam dentro dos pés Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca Eu sigo e nunca Meu melhor amigo é o meu Se a gente cantar, se a gente cansa Se a gente não se cansa Se a criança, se a gente liga Nosso velho é vencial Seus olhos me honraram Me guiaram dentro do escuro Seus pés me abram o caminho Eu sigo e nunca sinto Você é assim, um sonho pra mim Você é assim E aí o DJ Survive Me guiaram dentro do escuro Eu passei nela e saí No banco de favela Eu passei nela e saí Vou gostar, vou gostar, vou gostar, vou gostar Gostei Vou gostar, vou gostar, vou gostar, vou gostar Gostei Eu, tu, nós, pauta nela Onde chegou as pedadoras de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar por força pros meninos da favela Eu, tu, nós, pauta nela Onde chegou as pedadoras de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai sentar por força pros meninos da favela Novinha tá demais, apavorando a festa Vem com a perereca, vem com a perereca Novinha tá demais, abre bem as pernas Vem com a perereca, vai com a perereca Só vou mandar-lhe um pau Pra novinha ficar à espera